Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês E hoje, como vocês já viram no título, vamos falar sobre rumores, especulações bombásticas para o nosso cenário aqui de Monster Hunter World E agora a gente vai comentar, primeiramente vamos falar sobre algumas coisas que ficaram meio que obscuras na nossa live da nossa querida Capcom Que foi do dia 14, agora esperamos um pouquinho pra comentar, pra ver outras notícias de outras revistas especializadas no contexto E a gente vai fazer um resumão a respeito disso Galera, a primeira coisa que eu queria comentar é a respeito de uma coisa que tá bombando Seria um novo manto, um novo manto chamado Manto Antidragão O Manto Antidragão provavelmente deve chegar agora no mês de abril Isso foi o que falaram para mais ou menos, deixaram claro as revistas especializadas A gente coloca alguns sites também, alguns foros como Gamefax, a própria Famitsu Falou algumas coisas aí também que eu vou falar aí mais pra frente e vocês vão acompanhar Tem gente falando que a gente teria um Manto Antidragão Esse manto seria muito útil para enfrentar inclusive o Xenogiva Esse manto deve ser conquistado por forma de quest, algumas condições Provavelmente quem tem todas as missões completadas como eu, pode ser que apareça essa missão de uma vez para a gente Provável que seja uma missão Rank 9 ou 7 adiante Por que a gente pode falar disso? Seria um puta do manto, literalmente Muita coisa de usar a arma de selo ancião Talvez pudesse ser cortado para se livrar dos efeitos dragão Que é um debuff muito chato que a gente tem aí no nosso Monster Hunter World Parando, deixando de falar do nosso amigo Não pode se dizer né, do nosso manto Antidragão A gente teria que falar sobre uma notícia bombástica que saiu dia 18 agora na nossa Famitsu Pra quem não sabe, a Famitsu é a principal revista de jogos do Japão Está aí ó, há décadas falando sobre o jogo Geralmente tem, tem o... Tem a sorte de acertar em tudo que eles falam Tudo que sai na Famitsu, vocês podem quase tudo falar Eita porra, é da Famitsu? Desce o rei Então, a Famitsu nos trouxe uma notícia Que provavelmente o Monster Hunter trará atualizações de monstros e mapas Mapas, fixem essa ideia na cabeça E será mensal, isso será mensal E pode ser que realmente seja verdade Porque a Capcom está com um lucro enorme em Monster Hunter Monster Hunter, pra quem ainda não tá sabendo É o jogo mais vendido da história da Capcom De todos os tempos E a gente tem que botar jogo pra caralho aí A gente tem que lembrar todos os Switch Fighters De todos os Marvel vs. Capcom Todos os Resident Todos os Dave and Mary Cry E a Capcom regaçou com Monster Hunter World Pra botar a boca no balão E, é claro, Monster Hunter Agora é o jogo mais vendido de todos os tempos da Capcom Da nossa amiga Capcom Então, eu acredito realmente que possa ser verdade Uma atualização... Deve ter uma equipe gigantesca envolto disso todo De todo esse projeto Trabalhando só em Monster Hunter World Então, provável que realmente Pode ser que venha monstros atualizações mensais A gente sabe que agora vai chegar Dia 22 O nosso amigo Dave e o Joe Que é a missão do Rei É... E provável que aí A gente vai ter A partir desse momento Inclusão de abril Deve vir outros e outros e outros É, abril um É... Maio outro Junho outro E sempre um monstro novo E no meio disso A gente teria Inclusão de novos mapas Do nosso Monster Hunter World Isso seria do caralho Eu só tenho que te falar isso Aumentaria esse jogo Exponencialmente A um nível, tipo assim Estratosférico A um nível The Witcher Entendeu? Pra mim vai ser isso A um nível The Witcher Porque o Monster Hunter World É um jogo muito grande Se aumentassem mais ainda O número de mapas Seria o nível The Witcher Seria o nível The Witcher Isso daí Seriam inimigos novos Seriam Locais novos Pra gente descobrir Seriam Novos equipamentos Quando vem inimigo novo Quando vem locais novos Vem equipamento novo Porque é só ali naquele lugar Que vai ter aquele Minério Exclusivo Só ali vai ter aquele Osso exclusivo E isso é GG É likezera Saiu uma lista Eu até trouxe um vídeo Anteriormente Falando de possíveis monstros Que poderiam aparecer Em Monster Hunter World Essa lista tinha saído Do GameFAQs E outra lista Também já tinha saído Na nossa amiga Famitsu A nossa revistinha Favorita do Japão E essa lista A gente não tinha botado Tanta fé no começo Porém agora Com a reconfirmação Da Famitsu Com algumas coisas A gente conseguiu pescar Daquela live Da Capcom Realmente É o provável A gente teria Só até o final De esse ano Mais Oito monstros Sem contar o David Mais oito monstros Irados Pra gente enfrentar No nosso Nosso brother Monster Hunter World Nosso jogaço Então isso eu acho Que vai ser incrível Eu acho que tem Tudo pra dar certo Eu acho que A gente pode pegar Como exemplo Quem fez algo parecido Seria a Rockstar Games Com o GTA V E a gente sabe O que o GTA V É hoje Para o O cenário de games atual É um jogo Que não morre É um jogo Que não envelhece Tá com o multiplayer Bombado Até hoje Porque Atualizações semanais Atualizações mensais Grandes atualizações Grandes patches E parece que é isso Que a Capcom quer fazer Não vai deixar só Naquele lance De fazer só Eventinhos semanais Um erro Para o Warner Viu Warner Abre o olho Tu deveria ter feito isso Deveria ter feito isso Com Sombras da Guerra Se tivesse tido mais atualizações Como foram naquela Primeira semana Naquele primeiro mês O jogo estaria muito mais bombado Ainda E isso é bom Para a Capcom Porque a Capcom Vai continuar vendendo O Monster Hunter World E se continuar vendendo Galera Que já são mais de 8 milhões e meio de cópia Se continuar vendendo A gente sabe Que o jogo Vai continuar Recebendo atualizações Eu falei Com alguns amigos Do canal Alguns colegas Do YouTube O Fox O Vex Essa galera Falei que O Monster Hunter World Ele tem Ele tem tudo Ele tem tudo Para Para durar 2, 3 anos Fácil Fácil Se a Capcom Souber trabalhar nisso Então são 250 reais Bem gastos Eu vou te dizer Que é o preço dele no Brasil É Então galerinha Isso daqui foi um bate-papo Um bate-bola Rapidinho Para falar sobre isso Que é um novo manto Que seria A inclusão de monstros mensais E de novos mapas Que não ficou claro Se seria mensal Ou não Também para corroborar Com aquela lista Que a gente fez Há uns dias atrás Que parece Que aquela lista Não era totalmente Descabida E Pode ser que vários Daqueles monstros Realmente apareçam Aqui no nosso querido Monster Hunter World Tá ok Então Galera Se tu curtiu o vídeo Informativo de hoje Eu peço por favor Deixa aquele like Se tu ainda não é inscrito No canal Tá esperando o que Se inscreve É só apertar o botãozinho Vermelho aí Vem pra Buda Gang Tá ok E vou deixar o grupo Do WhatsApp e do Discord Lá vocês podem se comunicar Comigo de maneira Muito mais fácil Tirar suas dúvidas E também dar dicas Para o canal Conteúdo Tudo mais Tá ok Então Falou Buda Gang Aquele abraço Fui E aí E aí Vamos lá.